Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe num toque de amor Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe num toque de amor Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é uma obra-prima que lhe planejou Você é uma obra-prima que lhe planejou Você é uma obra-prima que lhe planejou Perfeita aos olhos do Pai Perfeita aos olhos do Pai Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Você é uma obra-prima que lhe planejou E você é uma obra-prima que lhe planejou Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa, aos olhos do Pai